O que que o senhor acha dos gangsters de condomínio? Os gangsters de condomínio? Ah, meu Deus, velho. Ficou sabendo? Não, eu vi vários já. Já viu vários? Vi vários. Já conheci um gangster? Já teve amigo gangster de condomínio? Não, não, amigo não, mas vi vários moleques assim, velho. Mano, eu já conheci já gangsters de condomínio, já. Mano, esses moleques são aqueles moleques que aprovaram o tiro do Silver, eu acho também. É, que aprovaram. Foi muito dos moleques que falaram, ah, que foda, ele deu um tiro no racista, mas quem é da perifa, tá ligado? É os moleques que me reconheciam no prédio, tá ligado? Eu ia carregar num prédio, um moleque me reconhecia, reconheciam o Jamal, entrega os rolês de skate e fala, Ei, mano, aí, tio, esse Jamal aí é irado, hein, mano? Irado, irado. A palavra irado já me irritava, tá ligado? Irado, tá ligado? Pô, mano, eu vejo aí os perrengues que esse menorzinho passa e, tipo, mano, ele é foda, hein, mano? Tipo, pô, ele não tem nem... Pô, tio, eu tô ligado, tô ligado na condição do senhor, tá ligado? O senhor trabalha com sucata e o senhor não tem a condição de dar um celular, pra ele, né, a gente entende e tal. Pô, mas aí, ó, seu trampo é foda. Sabe por que o moleque tava falando isso? Por quê? Por causa da porra dos vídeos dele de como brincar sozinho. Num dos vídeos era Fortnite, brincando sozinho de Fortnite. E os moleque realmente achavam... Achavam que ele não tinha condição de comprar um negócio. Puta merda, velho. Porque esse vídeo aí do Fortnite também passou de 200 mil. Passou de 200 mil, mano. E o Jamal ficou famosão por causa desse vídeo, velho. E acharam que o Jamal não tinha condição de comprar um videogame. Aí, tio, a gente entende a sua realidade, entendeu? A sua realidade. E, tipo, mano, a gente é solidário com o senhor aí, ó. Parabéns pelo seu trampo. É os mesmos moleque que com 14 tá falando essas merda. E com 19 eu tava entrando no prédio pra pegar a reciclagem. Eles tavam dentro do carro cheirando. É os mesmos moleque, velho, tá ligado? Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus, velho. É os moleque que... Doideira, mano. Puta, mano, esses moleque aí são aqueles... Os moleque, é os moleque. Já viu aquelas tretas de boizão? Puta, teve um moleque que tomou um pau, mano. Acho que foi num shopping de boizão, mano. Não lembro qual que era o shopping. Aí ele gravou um vídeo malandrão, mano. Mano, se liga, ele gravou... Não sei se foi no shopping. Não lembro que shopping que era. Sei que ele gravou um vídeo falando... Mano, não sei o quê, mano. Aqueles caras me pegou tudo em dois, mano. Mas aí, eu conheço os caras, mano. Isso daí não vai ficar assim, não, entendeu? Cabelo liso aí, ele mexeu no cabelo assim. Malandrasso pra caralho. Malandrasso pra caralho. E ele virou um meme tão grande. Eu até fiquei pensando, será que era verdade, mano? É porque os moleque, mano. Os moleque é o seguinte. Mano, eu consigo entender, velho. Eu consigo entender. Porque, mano, os moleque... Todo moleque, ele quer se sentir representante... Ele quer se sentir representado e ele quer representar. Ele quer se sentir fazendo parte. Tá ligado? E o moleque de condomínio, ele... O Jamal é um moleque de condomínio. É. O Jamal é um moleque de condomínio. Só que a gente não dá boi pra ele. Tá ligado? Então, tipo assim... Mas ele é um moleque de condomínio... É. Que anda com pessoas que não são de condomínio. Que não são de condomínio. Eu não sou. O senhor não é. A Cleide não é. Porque a gente tá falando assim, ó... Minha mãe, meu amor piorou. Pra vocês entenderem. É. Porque o Jamal é um moleque de condomínio. O Jamal tem tudo na casa dele, irmão. Tudo. Tem tudo. Ele tem computador de última geração pra ele jogar o Fortnite dele. Ele tem comida na panela. Ele tem Danone na geladeira. Ele tem as contas tudo paga. Ele tem pai e mãe que ama ele. Comer carne toda semana. Entendeu? Então ele vive como um playboy. A gente já falou isso aqui várias vezes. É difícil, às vezes, o Jamal. Ele vive como um playboy. Frentar um ovo, vai. Tipo assim, não tem o dia do ovo. Pizza toda sexta, tá ligado? É, entendeu? Come pizza toda sexta. Vira e mexe a gente tá no cinema. Então, tipo assim... Sempre foi... Então ele é um moleque de condomínio. Só que os moleques de condomínio, a diferença pra eles é que eles não estão com o pai do lado. Tá ligado? Isso é o foda, mano. O que fode esses moleques é isso. Como você não tá com o pai do lado, você é criado ou pela avó. Você passa o dia ou com a sua avó. Ou você passa o dia com a empregada. E a empregada é empregada, fio. Ela já tem filho pra criar, mano. É, ela não vai ficar... Ela vai passar... Ah, eu tô querendo fazer uma tatuagem disso daqui, disso daqui. Faz lá, fio. Fio, vai ficar da hora. E ela quer manter o emprego dela. Exato. Ela quer manter o emprego dela, ela vai concordar. Tudo que você fala. Eu queria tomar um toddy. Aí ela vai olhar e vai falar assim... Cara, esse moleque só se alimenta de toddy. Só que ela não vai chegar no moleque e vai falar assim... Ô, moleque, o seu só se alimenta de toddy. Ela vai falar... Não, toma aqui, fio. Quente ou gelado? Quente ou gelado. Exatamente. Essa vai ser a pergunta. Quente ou gelado? O moleque é assim. Então, o que que acontece? O moleque começa a ouvir uns trapes. Tem a ver com ele, caralho. É os moleques boy, mano. Tem. É o moleque que tem piscininha, tem videogame caro, tem tudo. É, tira o olho de mim. Tênis caro. É. Eu tenho um cordão de ouro. Entendeu? Então, tipo, tem a ver... E o carro é maneiro. Tem a ver com o bagulho dele. Tem a ver com o bagulho dele. Então, tipo, ele vai curtir, velho. Ele vai curtir um trapezinho. Ele vai curtir um rap diferente. Não um rap periferia, porque ele não vai encaixar com o que ele vive. Tá ligado? Mas ele vai curtir... Ele vai dar um peãozinho na favela. Isso. Vai ver que a droga lá é fácil. Entendeu? Então, tipo assim, ele vai curtir. Ele quer fazer parte de um movimento, ele quer fazer parte de alguém. Ele quer se sentir, mano. Mano, eu sei... Mano, eu comecei... Eu não tinha o cabelo raspado, velho. Eu tinha o cabelo Zé Curubu, que seria o Zé Curubu de hoje. Eu comecei a raspar a cabeça por causa do Tio Peck. Porque eu via no Tio Peck o negão que eu queria ser. Tá ligado? E eu comecei a fazer musculação por causa do Sagat. Porque eu queria ser aquele maluco lá, grandão. Então, o moleque é a mesma coisa. Ele vê o... O maluquinho do Tep. Vamos ganhar dinheiro. É. É. Não mexe com a mina. É, não mexe com a mina. Meu cordão de ouro. Eu só quero fumar minha pá, né? Meu diamante. Deixa eu fumar meu baseado. E se eu colar na favela, eu vou dar um trago. As tias que me olham estranho. Eu cheirei na vernida. Então, o moleque olhava pra mim. Bolsonaro, chupa, 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 chupa. Então, o moleque olhava pra mim. O moleque olhava pra mim, via meus vídeos. Via os vídeos do Jamal e falava assim... Caramba, e o Jamal tá sempre horrível nos vídeos. Ele não... O Jamal não é um moleque... Tipo assim, tem os moleque que grava vídeo... Acho que os moleque de condomínio devem tá puto assistindo. Os moleque que... Tem os moleque que grava vídeo de skate. Os moleque tá sempre bonitão, mano. É camiseta da Nike. É bombeta da Supreme. Da Supreme. Boné da Supreme. Um cabelo roxo. O chaveiro escorrendo na calça. Chaveiro escorrendo na calça. Tênis zeradinho. O Jamal, mano, é tipo assim, mano... O tênis dele, mundo, tá ligado? Sem meia, que eu vivo brigando com ele por causa disso. Na maioria das vezes ele grava... A gente briga pela camiseta. Grava sem camiseta. É. Grava sem camiseta. E eu ainda falo pra ele, Jamal, pelo amor de Deus, olha a porra da bermuda que você usou na última. Que parece que você só tem uma bermuda. E tipo assim, às vezes ele cai, se suja, ele não bate nem a mão assim, ó. Uhum. Tipo assim, se ele cai, se suja, continua. Braço cinza, canela cinza. Aí você tá sangrando e deixa o sangue escorrer. Isso! É. Tá sangrando e deixa o sangue escorrer. Aí os moleques de condomínio olham o Jamal e pensam assim, nossa, esse menorzinho é foda, hein, mano? Pô. Guerreiro. Coitado, né, mano? Coitado, tá? Tipo... Não toma nenhum banho. Ele não usa nenhuma Supreme, tá ligado? Ele não usa nenhum... Tênis, bamba, cabeção, tá ligado? Ele nem usa um Nike SB. É. Ele usa o tênis... Ele não usa nenhum Vans. All Star, mano. Ele usa All Star. Não, antigamente a gente chamava de bamba cabeção, tá ligado? Ele usa tênis All Star, então tipo assim... Cabelo grande, mano. Aí os moleques olhavam pra mim e falavam assim, caraca, tio, tio, o senhor é mó guerreiro, hein, mano? Parabéns pro senhor aí. É, mantém esse moleque aí. Mantém esse moleque aí, porque a vida é sofrida. E não sei o quê. Eu olhava aquela cena e falava, mano, coitado desses moleques. Eu tava putando para cinco minutos pra analisar a jogada, né, mano? Coitado, coitado. É foda, mano. É igual moleque uma vez, uma vez a gente tava no jockey, mano, mas o moleque fez sem maldade, mano. Tipo assim, eu fabrico shape, só que ultimamente eu não tenho tempo de fabricar. E o Jamal é muito relaxado, velho. Eu dou um shape... Às vezes eu fico assim de dar um shape novo pro Jamal, porque eu sei que ele vai deixar na chuva. E dói o bolso, né, mano? Ele vai deixar na chuva esse arrombado. Aí, tipo assim, a gente lá no jockey... A chuva era tão louca que às vezes começava a chover, nós saímos da pista correndo pra ir pra cobertura e sobrava um skate na pista. É. Aí meu pai ficava olhando e falava, mano, aquele skate não é do Jamal. Jamal, cadê seu skate? Aí ele saia correndo. Saia correndo porque ele deixava o skate na chuva, mano. Aí eu falava assim... E tipo assim, o moleque chegou, meu moleque andava pra caralho, velho. O moleque fez mó rolê na pista e pá e pum. O moleque era lá de Santos, sei lá de onde o moleque era, mano. Lá no jockey foi essa fita. Só que o moleque, mano, era todo patrocinador, todo patrocinadinho, meio boyzinho. Então o moleque tava bonitaço, tá ligado? Aquele moleque com a meinha combinando. Jamal meia um pé de um, pé de outro, velho, tá ligado? Quando tá de medo... É um Bob Esponja e o outro Patrick Estrela. É um Bob Esponja e um Patrick Estrela. E aí o moleque olhou pra mim e falou assim, ó, depois que eu terminar esse rolê aqui, vou dar esse skate pra ele, tá bom? Vou dar esse shape, vou dar esse shape pra ele. Aí eu olhei assim e falei, não, moleque, relaxa. Ele não precisa de shape, não. Ele falou, não, o shape dele tá muito feio, mano. Aí eu falei, tá feio porque ele é um desgraçado, mano. Ele não deixa essa porra direito, mano. Larga o shape na chuva, tem que aprender, mano. Aí ele, não, não, mano, mas eu tenho patrocínio. Eu queria mesmo doar esse shape pra ele. Na maior boa vontade. Aí o pai dele chegou em mim depois e falou assim, não, irmão, não é sem maldade, tá ligado? Sei que de repente pode rolar um orgulho. Eu falei, não, irmão, eu fabrico, mano. Tá ligado? É que esse moleque, mano, ele é um relaxado, mano. E ele tem que aprender a não ser relaxado, mano. Sabe qual que é o pior? Ele só vai aprender quando ele perceber que o shape dele tá uma merda e tá dificultando as manobras dele. Aí ele vai aprender. E o pior que não dificulta. E não dificulta. Aí é que tá... Você viu o olho? Eu ainda aceitei, eu não sei. Você viu o olho que ele mandou agora? Você já põe esse vídeo no ar? Não, eu tô editando. Você tá editando ainda? Mas eu já combinei agora. Mano, Jamal mandou um olho, tá ligado? O shape dele, não só tem pouco tail, como o pouco que tem tá fofo, tá ligado? E ele mandou um olho lindo, assim, ó, pulando um cone lá. Pulou um cone e o palco, tá ligado? Ele pulou um palco, assim, lá na pista que a gente tá andando agora. Então, tipo assim, mesmo que o shape dele esteja zoado, ele não vai aprender, velho. Se fosse um Santa Cruz, ele não pulava. Se fosse um Santa Cruz, mano. É. Ele não pulava. Mano, o shape tá velho e fofo, tá ligado? Se ainda tivesse com pop, tá fofo. E ainda assim, ele mandou um olho esticadaço, assim, ó. Mano, grudado no pé. E quando eu pego um novo, é estranho? É, e quando eu pego um novo, é... Ele reclama. Ele pega um shape novo, ele reclama. Os moleque de condomínio é nesse naipe, velho. Cê é louco, mano. Não, esses dias o Jamal passou lá na rua, eu não lembro que dia que foi. Aí tava eu e o Vitor. Ele não ganhou nós, porque eu tava dentro do prédio. Aí o Vitor falou, mano, é seu irmão ali? Eu falei, é... Caralho, tá grandão. Aí o Vitor começou a ficar olhando. Eu percebi que o Vitor olhou o caminhado do Jamal até lá em cima. Como é que você deixa o seu irmão andar assim? E eu mexendo no celular, meus caras, eu falei, por quê? Mano, bermuda de quando ele tinha 4 anos. Tênis All Star, mano. Tênis All Star, mano. All Star é foda. Não, eu comprei 3 par de All Star pra ele, velho. Porque ele tava zoando todos os tênis, mano. Aí eu falei, não, vou comprar um tênis que é tipo uma bota, velho. Aí pedi pro Daniel, eu comprei 3 par de tênis pra ele, mano, de uma vez só. All Star, foi um laranja, um azul e um... Não, são 2 azuis e um laranja, né? É que um azul é cano longo e o outro não. All Star, aí a camiseta é gigante. A camiseta tem que ir do grande, fica da hora. Mas a bermuda, ele tem que jogar mais. Falei, Vitor, eu já desisti, mano. Não, mas não é, mano. É que não é a hora. É que tem uns moleques que é assim desde pequeno. Eu conheci uns... Não é pra influência da mãe. Ele falou, é, mano. Tem uns moleques que é estilosinho desde pequeno, velho. Mas o Jamal não é, velho. Ele falou, eu sei. Não é, mano. Mas o Aracim também, ele falou. É até chegar a hora das minas, ele falou. É. Chega a hora das minas. É desodorante, aí passa um shampoo, quer cortar o cabelo duas vezes por mês. Isso. Fazer manutenção. Aí vai querer fazer manutenção do cabelo. Não, acredita, mano. Lá a vila tem essa fita. Manutenção do cabelo, mano. É até chegar a hora das minas, eu falo, mano. Obrigado.